E olha, gente, o juizado da mulher de Maceió deu início ao mutirão para as audiências que verificam o cumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica. Eu vou ao vivo agora com a Maria Maciel para que ela possa trazer essas informações de como é que está funcionando, inclusive, essas audiências. Maria Maciel, nos explica então os detalhes sobre tudo isso. Obrigado, Wilson. O público da TV, nós, quando concedemos as medidas protetivas, nós concedemos com prazo de seis meses, que é o prazo que nós concedemos razoável para verificar se a mulher vai continuar ou não com essas medidas protetivas sendo necessárias. A gente marca essas audiências para saber se o cidadão cumpriu ou descumpriu as medidas protetivas. Se ele cumpriu, a mulher vem aqui e diz, olha, ele não me perturbou mais, não precisa mais de medidas protetivas, estou em paz, estou sossegada. E aí a gente dá uma sentença arquivando o processo. Se ela disser, ele continua perturbando, me ameaçando, me xingando e tal, aí a gente vai orientá-la a lavrar o novo BO contra o sujeito para ele responder um outro processo por descumprir medidas protetivas, que é um crime autônomo criado pelo artigo 24 da Lei Maria da Penha. E esse crime de descumprir medidas protetivas é mais gravoso do que um crime de ameaça, por exemplo, ou uma difamação, uma injúria, entendeu? Então, assim, é uma grande repercussão na vida das pessoas, essas medidas, porque a gente determina afastamento do lar, distância de 500 metros da vítima, não ter qualquer tipo de comunicação. Aí, quando chega o momento desse, a gente sabe o que aconteceu nesse período. Aí a gente tem condição de sanear o processo, ou continua com renovação das medidas, ou arquiva o processo, dependendo do que a mulher vem declarar a nós nessas audiências. E a expectativa é realizar em 200 audiências nessa Semana da Paz em Casa, que vai até sexta-feira? Exato. Foram agendadas 200 audiências, que é um número que a gente tem condições de realizar. A gente poderia realizar mais, só que a gente precisar de mais gente, mais juízes, promotores, defensores, oficiais de justiça, não é? Como a equipe é reduzida, aí a gente, para cumprir essa meta de três mutirões por ano, a gente agenda 200, porque é assim que a gente pode fazer, porque se fosse fazer normalmente, a gente só realizaria no máximo 20 por semana. A gente faz 200 por semana, então já é um ganho muito grande para esses processos desafogarem aqui o nosso acervo processual, que é muito grande, sabe? Temos quase 7 mil processos em andamento. E essas medidas são concedidas todos os dias? Todos os dias. A gente arquiva 10, chega o 20, entendeu? Então é assim, enxugando gelo. Os processos não param de chegar, infelizmente, esse fenômeno da violência doméstica é pior do que a pandemia do Covid. A Covid ainda descobriram a vacina, não é? E a violência doméstica não tem vacina ainda. Aqui existe e as pessoas não aplicam o que é o amor. O contrário da violência é o amor. E esse amor desapareceu e as pessoas, por isso, cometem crimes e violência contra as mulheres. Ok, obrigada, então, pelas informações, pela sua participação aqui no programa Fique Alerta. Então, um serviço importante, essas audiências que estão sendo realizadas, né? Que são essas audiências de justificação para saber como é que andam, então, essas medidas protetivas, essa questão aí dos agressores que têm que cumprir essas medidas. Então, até sexta-feira, são 200 audiências para ajudar, então, a desafogar aqui o juizado da mulher. É com você, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Agradeço, então, ao nosso magistrado, doutor Paulo Zacarias, que falou a palavra correta, o que está faltando, então, né? Amor próprio e amor ao próximo. É isso. Mas, se não, vão nas medidas mais duras para que aprenda com a dor, se assim quiser. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações aqui no Fenômeno. E aí, vamos lá.